Como já fiz muitas vezes na vida, eu divulguei dias atrás uma breve mensagem aos cristãos. É surpreendente certas reações que eu provoquei. Alguns chegaram a dizer que o meu temperamento é incompatível com a fé cristã. Cada vez mais na vida eu tento escutar tudo com humildade, mas também sem deixar nada sem resposta. Sempre carreguei no meu coração uma busca profunda pela verdade e um enorme senso de justiça. Então quando há mentiras e injustiça, aí eu me zango mesmo. Assim como Jesus se zangou com os mercadores no tempo, quanto mais eu que sou apenas um pobre pecador. Pior, muito pior mesmo de que reagir com indignação sincera é não respeitar os mandamentos, em especial quatro deles. Não roubarás, não matarás, não prestarás falso testemunho e não usarás o nome de Deus em vão. Como os cristãos sabem, Pedro, sobre o qual Jesus escolheu edificar a sua própria igreja, era o mais duro e intenso de todos os apóstolos. E Judas, o traidor, era o mais calmo, o mais doce e também o mais mentiroso, o que beijou Jesus no rosto e o traiu. Associação